Deixa eu ver se eu entendi então, quer dizer que, por exemplo, se um vocalista, né, dando o exemplo de uma banda, ele perdeu, né, porque se tem que se provar, o senhor sempre fala que tem que provar a incapacidade, não a doença. Exato. Tá, daí o vocalista de uma banda, ele perdeu a mão, aí como ele é o vocalista, ele não vai ter direito, mas se ele fosse o tecladista, aí sim. Exatamente. Dois músicos da mesma banda estão em um automóvel e sofrem um acidente. O ambos perdem a mão. O vocalista não precisa da mão para tocar. E o tecladista, sim. Agora, vamos imaginar que ambos percam a voz. O tecladista, o baterista da banda, não precisa da voz para tocar. E o vocalista, sim. Então, é indispensável fazer a relação entre a doença com o seu sintoma e a restrição, a limitação, com a atividade, Cláudio. Se tu aqui está apresentando um programa de TV, ficar sem voz, tu não consegue trabalhar. Mas se tu fosse motorista de aplicativo, motorista de caminhão, sem voz tu conseguiria dirigir o teu caminhão. E agora, se tu quebrar o pé, tu com o pé quebrado apresenta o programa. Mas com o pé quebrado tu não dirige o caminhão. Tá, mas se o tecladista, desculpe, o vocalista, né? Que perdeu a mão, teve o benefício negado, né? Corretamente. Corretamente, ok. Mas e se depois ele é obrigado daí a tocar teclado na banda? Como é que fica a situação dele daí? Ah, eu vou dizer que o empregador dele está de sacanagem, né? O empregador dele está de sacanagem. Teoricamente, isso é desafiador, pessoal. Não entendam que, ah, barbada, minha situação é essa, amanhã já resolveu o assunto. Mas, teoricamente, se houver uma alteração de cargo, alheio à vontade do segurado, é possível discutir, é possível tentar. E é uma hipótese difícil. É uma hipótese difícil pegar o vocalista da banda, colocar ele na... Toca a bateria, justamente depois que ele perdeu a mão. Mas, ok. Mas existe um exemplo melhor, Cláudio. Que é, não é quando ocorre a mudança de cargo. Porque a lei fala em incapacidade para as atividades habituais no momento da lesão, no momento da doença. Mas existe uma situação diferente que eu ganhei em uma ação dessas. A minha cliente tinha uma doença oftalmológica, ela sofreu um acidente. E tinha uma doença oftalmológica que ela... Eu não me lembro bem dos detalhes técnicos da parte médica. Mas ela não podia ficar em ambiente com climatização artificial. Ela não podia ficar em ambiente com ar-condicionado. E ela trabalhava em um hospital. E o hospital tinha setores que ela conseguia trabalhar porque eram setores não climatizados. Ela trabalhava em um hospital, tinha alguns andares... Em grande parte ele era climatizado, mas ela tinha como exercer funções... Em algumas salas. Em algumas salas, em alguns ambientes que não tinha ar-condicionado. E aí, por uma decisão administrativa, o hospital climatizou toda a sua área. Todo o prédio. Todo o prédio. Não existia um metro quadrado do hospital em que a minha cliente trabalhava, que não era climatizado por ar-condicionado. Então, a função era a mesma, as atividades eram as mesmas, mas o ambiente de trabalho mudou. E aí, ela obteve o auxílio-doença. Ela obteve o benefício. Vamos imaginar, Cláudio, agora uma pessoa, o cara é operário da construção civil e trabalha numa empresa, numa construtora pequena, que constrói casas. E ele desenvolveu uma doença que provoca vertigens. Mas a empresa na qual ele trabalha constrói casas térreas. Ele não trabalha em altura. Ele é eletricista, é soldador, é qualquer coisa da construção civil. E aí, a empresa dele evolui, progrede, não mais constrói apenas casas térreas e começou a construir edifícios de vários andares. E aquele funcionário, aquele segurado, que no momento em que foi apurada, em que foi discutida a sua incapacidade e que ele perdeu a ação judicial, ele perdeu a ação judicial porque ele podia trabalhar naquele momento. E a sua função é a mesma. E agora, a empresa exige que ele, na mesma função, desempenhe a sua atividade em alturas elevadas, sendo que a doença dele, que já era, lá naquela época, restritiva a trabalhar em altura elevada, por vertigens, sei lá o quê, por exemplo, agora ele se tornou incapaz por conta da alteração das condições do ambiente de trabalho, não da função, ele não mudou de função. Neste caso, eu acredito que ele tem, sim, chance, tem chance de obter, posteriormente, o benefício de auxílio-doença, que foi negado porque as condições de trabalho foram alteradas. Ele não mudou de cargo, mas as condições de trabalho foram alteradas.